Olá galera do YouTube, eu sou o Jem, mas podem me chamar de Jem e sejam bem vindos ao meu novo episódio de Watering Waves Sim, voltaremos Watering Waves hoje, hoje eu vim conversar com vocês do porquê que o Watering Waves está demorando Tem algum motivo especial? Tem algum motivo especial, lançaram também esse trailer novo, a gente vai olhar já já Mas antes disso, deixa eu comentar pra vocês o porquê que o Watering Waves está demorando um pouco para lançar Tem um motivo, né? E um dos motivos mais especiais assim no topo é que as personagens do jogo, sinceramente, elas estavam bem marromenos Quer ver? Vou mostrar pra vocês, vem, chega aí, chega aí Aqui ó, saca só, olha como que eram as personagens do jogo na primeira beta do jogo, se acaso é como que eram Estava bem marromenos, e sendo bem certo com vocês, na época, eu entrava bastante no site do jogo para ver se iria lançar logo, né? Se já dá pra fazer um, né? Pra fazer um pré-registro e tal, daí eu lembro que no site deles Eles tinham colocado lá uma enquete, é uma enquete não, um... Um formulário, né? Do tipo dos Qualcomm Wi-Fi falando, ah, o que você achou do trailer do jogo, blá 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 E eu respondi o formulário e eu escrevi exatamente o seguinte, eu falei pra eles assim que A coisa mais importante para o game naquele momento era eles fazerem as personagens serem Bonitas, fofinhas, bonitas, né? Bonitas e vivas! Foi assim que eu falei pra eles, né? Porque daí vende! Foi exatamente essa frase que eu falei pra eles, né? Porque eu achei as personagens bem marromenos, né? E tal, e obviamente muita gente também falou isso pra eles também, né? E eles começaram a melhorar muito as personagens a partir daí, né? E eu vou mostrar pra vocês a diferença agora, das personagens, agora que eles mudaram, né? Começando pela minha thumbnail, né? Que eu vou fazer de thumbnail, né? Olha a diferença absurda, né? Agora cuidado com o zoom, né? Olha como que eles mudaram a personagem, né? E isso aqui não é só, não foi apenas essa, né? Quer ver? Vou mostrar outra pra vocês aqui, peraí Olha essa daqui, olha como que mudou também, olha! Olha como que ficou muito mais bonitinha ela, olha! E ela era uma das qual que tava no trailerzinho do começo, quer ver? Olha lá, saca só! Olha! Ela aqui, olha lá, viram? Olha como mudou, olha! Olha como eles deram muito mais vida pra personagem, muito mais estilo, né? Único, né? Eu não sei muito, eu não sou uma pessoa muito boa de falar de estilo, de visual e tal, né? Eu não sou muito bom nisso aí, mas dá pra você ver, né? Que deu uma puta uma melhorada, né? A testa aqui, olha, que foi uma das qual mudou, mudou pouca coisa, né? A Dunjin, que é a personagem que nós vamos olhar do trailer de hoje, olha lá, você pode ver que a diferença foi pouca, mas, olha! Ela teve, olha lá, a diferença, olha lá, vendo? Tá mais, o modelo tá mais bonito e tal, então eles deram uma boa melhorada de vários personagens, a protagonista do jogo... Eu não tenho foto aqui, a protagonista do jogo aqui, olha! Mas a protagonista do jogo deu uma boa melhorada também, ela era bem... E ela deu uma boa melhorada também, essa personagem ficou mais bonitinha também, então, enfim, todos os personagens do jogo ficaram muito mais bonitos, entendeu? Eu acho que eles deram até esse negócio aqui dessa personagem aqui, olha, essa coisinha aqui, esse pá, entendeu? Então, eles mudaram muita coisa, vamos ver o trailerzinho agora? Mas antes disso, vamos ver outra coisa também, peraí... Antes da gente ver aquele trailer lá, tem esse trailer aqui, olha, mostrando agora como que tá os visuais do jogo, assim, o gráfico, assim, do jogo e tal... Vocês podem ver como que toma bonito pra cacete agora, isso aqui é recente, tá? Faz um mês, mais ou menos, olha como que tá muito mais lindo o jogo aqui agora, olha! Olha que coisa mais linda que tá o jogo aqui, olha! Olha! Eu percebi também que eles desistiram daquele negócio de tentar fazer o jogo muito cinzento, lembra que no primeiro trailer que saiu do jogo, o jogo, eu falei pra vocês que eu particularmente não gostava daquele jeito mais cinzento, que eu entendia mais ou menos do porquê que estão tentando fazer, porque provavelmente era um jogo mais sério e tal, mas que eu particularmente não gostava, eu acho que eles abandonaram essa ideia. Eu tô achando o jogo bastante coloridinho agora, eu acho que foi muita reclamação também. Eu particularmente não reclamei para eles sobre isso daí, mas, pelo visto, teve gente que reclamou. O jogo tá bem... coloridinho agora... Ó! Agora tá bonitaço, hein, ó! Só tem uma coisa que me incomoda, não apenas nesse jogo, mas também outros jogos de gacha também, né, e outros jogos de aventura e tal, É... por exemplo... Pera aí, gente, já tá chegando, tá chegando a noite... Aqui, ó! Aqui tá de noite, né? Só que sei lá, eu acho a noite muito clara, né? Eu, pessoalmente, sou meio chato, quer dizer, eu queria que fosse um pouquinho mais escuro, né? Não um breu, né? Mas eu queria que fosse um pouquinho mais escuro. Entendeu? Então, ó! Como que o jogo tá bem mais bonitinho agora, ó! Bem coloridinho, né? Né, entendeu? Então quando você se perguntar, cara! Por que eles tão demorando tanto pra lançar esse jogo? É por causa disso, eles tão melhorando, tentando deixar o mais bonitinho possível o jogo pra lançar, pra dar tudo certo, né? E vocês podem confiar que o jogo vai ficar maravilhoso, porque eu conheço a empresa, né? Do Punished Grave Raven, e os caras fazem um trabalho sensacional, é completamente confiável. O jogo vai ficar sinistro e com certeza vai estar lindo, maravilhoso, vai estar com uma gameplay insana, com certeza, e bastante, né? Bastante dinâmico, né? Entendendo? Agora vamos ver o trailer novo do jogo que eles lançaram. Acho que há poucos dias, é um monte de tipos. Aqui, ó! Esse é o trailer mais novo do jogo, foi lançado há quatro dias atrás, tá? Então vamos ver aqui. É daquela puxagem de cabelo ruivinho. Vamos dar uma olhadinha. Eu estou no canal japonês, né? Então a gente vai ver a dublagem japonês, graças a Deus. Viram, ó! Ó, tem uma traduçãozinha aqui, gerada automaticamente pelo Google, será que a gente coloca? Vamos ver, vou deixar ali para ver. Olha a ruivinha, hein? Ó, vou tirar, vou tirar a legenda. A gente entende a história quando lançar. Então, né, nesse jogo eu vi que tinha uns bichos bizarros para enfrentar, né? Mas aí tá parecendo humanos. Eu acho que eu não tinha visto humanos para enfrentar no jogo. Nossa! Olha, os efeitos da mina estão bonitos, hein? Olha que coisa mais linda, gente! Cara, olha! Aqui dali dá uma thumbnail linda, hein? Vocês viram que coisa mais linda que estava ali? Rapaz, me impressionou. Eu não tinha visto esse trailer, não. Eu não vejo as coisas antes de mostrar para vocês juntos. Você tá maluco! Morata... Você viu que o olho ficou vermelho também? Será que... Será que esse é um efeito... Cara, eu não sei se esse é um efeito novo que tem no jogo. O olho fica vermelho aí... Quer dizer, o olho deve ficar na cor do... Relacionado a cor do olho do personagem, né? Mas se for todos os personagens que ficarem com o olho colorido assim, vai ser muito louco. Imagine! Você é louco! Olha como o jogo está bem clarinho Caramba, ela é realmente uma fofura Mas porra, rapaz Para macetar ela é boa, rapaz Vocês viram, seu louco Viram? Estou mostrando para vocês aqui O jogo está ficando zica Eu ia falar outra coisa Porque era parecido com zica Mas eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, caso vocês gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like para me ajudar aqui de graça Lembrando, quando esse jogo lançar Esse jogo vai ser um jogo permanente no meu canal Esse aqui eu vou macetar Eu nem estou mais jogando Genshin Patch Então eu tenho um bom tempo para ficar no Rotary Waves Eu quero ver a galera que joga Genshin Patch Pegar os 300 balzinhos do Genshin Patch Depois vir esse daqui Porque esse aqui é um jogo que provavelmente Você vai ficar um bom tempo também no jogo Crenho eu, né? Veremos quando eu lançar, né? Vai que não, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo É, eu já falei isso aí, né? Então eu falo para vocês Tchau, tchau, brigadão Se inscrevam no canal Deem like Valeu aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí E aí